Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna e hoje nós estamos aqui para comentar um vídeo do Rafael Pablo. Pessoal, olha o que aconteceu, há algum tempo atrás e desde que ele fez aquele vídeo, eu estou tentando fazer esse vídeo aqui, mas agora eu acho que vai dar tempo de fazer. Gente, o Rafael Pablo fez um vídeo falando sobre a resposta do padre Júlio de Lombardi a um pastor batista, que respondeu uma pergunta que enviaram para ele, olha só. O Rafael Pablo usou esse texto para falar que a unção dos enfermos é uma invenção católica, realmente foi um católico que inventou, foi um católico que ensinou, que chama São Tiago. Queria fazer aqui logo uma correção, que eu sei que não foi São Tiago que inventou a unção dos enfermos, mas é apenas uma brincadeira para dizer que na época de São Tiago já era corriqueiro esse costume, porque ele nem se preocupa em explicar. Então, realmente a comunidade católica aprendeu de Nosso Senhor Jesus Cristo e aí a gente pode dizer que sim, foram os católicos, porque é a própria igreja que aplica esse ensinamento apostólico que foi passado por Nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então, Tiago vai dizer o seguinte, Se há entre vós alguém que está doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, o Senhor o porá de pé, e se tiver cometido pecados, estes lhes serão perdoados. O que acontece? Uma pessoa leu esse texto e leu Romanos 14, 12, onde diz o seguinte, Assim cada um de nós prestará contas a Deus de si próprio. Esses textos têm uns temas bem diferentões, assim, mas eles têm um ponto de toque que é o momento derradeiro, né? Que é a morte, que é o juízo, que é a gente se encontrando com o Senhor depois da morte. Então, você tem Paulo dizendo que a gente tem que prestar conta, e você tem São Tiago dizendo, falando de uma unção, que depois dele falar de doença, de óleo, de oração, de Deus vai colocar você de pé, ele fala que os pecados serão perdoados. Então, qual é a relação entre esses dois textos? É, se eu tenho que encontrar o Senhor para dar conta de mim, eu gostaria muito que meus pecados estivessem perdoados. Essa é a relação. Diferentemente do pastor que fala que esses textos não têm relação, nós sabemos que esse ponto de toque é muito importante. Morrer em estado de graça é algo muito importante, porque senão, já era, você vai para o inferno, certo? E esse texto de São Tiago é um texto prático, essa foi uma coisa que eu percebi, assim, toda a carta de São Tiago é muito prática, e quando ele vai falar da unção dos enfermos, ele simplesmente fala, ele não faz tratado teológico, ele não tenta convencer as pessoas daquilo, ele só coloca aquele ensinamento na carta e fala, façam isso. E quando vocês fizerem isso, quando vocês chamarem o presbítero, ele vai orar sobre ele, vai ungir com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o porá de pé e os pecados serão perdoados. São três coisas que acontecem decorrentes da unção com óleo. E qual é a alegação mais comum? É de que esse óleo é medicinal. Ok, mas se você está chamando alguém para te dar um remédio, o mais provável é que você chame um médico, e não um pastor, ou um padre, né? Então, aqui você vê que é para chamar o presbítero, então já temos aqui uma indicação que é para chamar alguém ordenado, e não qualquer pessoa, não é para chamar sua mãe, a irmã de oração, seu irmão, seu pai, é para chamar o presbítero. E nesse ponto aqui, a gente sabe muito bem que não existe ninguém ordenado no mundo protestante, porque eles não têm a sucessão apostólica. A única igreja que tem pessoas ordenadas, ou seja, que recebem o sacramento da ordem, é a Santa Igreja Católica, certo? No caso aqui, essa ligação do corpo com a alma, com a unção com óleo e o perdão dos pecados, é sacramental. Você tem matéria, olha só, você tem o presbítero ordenado, você tem a matéria do sacramento, que é o óleo, você tem a forma do sacramento, que é a oração do presbítero, e você tem a graça comunicada, que é aqui, no caso, o perdão dos pecados, e também o alívio do corpo, né? A gente pode aprofundar a questão dos sacramentos num outro texto, num outro vídeo, quer dizer. E lá no texto de Romanos, a perícope daquele texto é bem grande, e ela diz o seguinte, né? Pessoas que escolhem comer, escolhem não comer, pessoas que guardam, pessoas que não guardam dias especiais, essas pessoas precisam conviver e não julgarem a si mesmas, porque no fundo, todos nós vivemos e morremos para Deus, né? Ou seja, tudo nosso está diante de Deus, e no fim, todo mundo vai dar conta disso para o Senhor. Essa é a ligação do texto. Então, a descrença do pastor Batista a respeito da unção dos enfermos é colocada, né, como a desconexão do texto. Tanto que ele fala, não existe ligação, não tem nada a ver uma coisa com a outra, Então, existe uma desconexão desses dois textos por causa do nominalismo, né, latente do presbiterianismo. O nominalismo que é essência do protestantismo. Então, tudo que tem a ver, tudo que liga espírito e matéria é esvaziado. Não existe conexão entre matéria e espírito. O nominalismo, eu coloquei aqui como causa, exatamente porque ele é o empirismo radical, né, como diz Etienne Gilson. Então, por não admitir nada que não seja visto, nada que não possa ser comprovado pelos sentidos, então o sacramento não faz sentido para o nominalista, né. Por isso que o nominalismo protestante não admite o sacramento. Certo? É gnóstico, é nominalista, é herético, né, é tudo que você imaginar aí que você quiser dar de filosofias que vão tratar a matéria como algo ruim, como algo incapaz de receber graça santificante, né. Então, é claro que não é todo protestante que acredita nisso, né, então existem sim protestantes que acreditam que a unção com óleo traz algum benefício, que aquele óleo específico que foi benzido, que foi, que recebeu oração, consagração. Eu já vim de uma igreja que acreditava nisso e essas vertentes estão muito mais próximas do texto de São Tiago do que, né, a batista tradicional, calvinista e o presbiterianismo. E aí, eu, para pesquisar, né, resolvi assistir alguns vídeos e eu assisti um vídeo do próprio Augusto Nicodemos falando a respeito da unção dos enfermos e, gente, olha, quando a pessoa é filha de Lutero, ela é filha de Lutero mesmo, né, porque até falar de fugir do texto de São Tiago, né, eles falam. Então, a decisão foi em cima dessa passagem de Tiago, capítulo 5, porque não tem como fugir do peso da passagem, não é? Como é que a gente se livra, entre aspas, dessa passagem? Dizendo que aquilo ali é medicinal, algumas pessoas acham que é simplesmente um uso medicinal do óleo, mas se é medicinal, por que os presbíteros, por que a oração, por que confissão, por que perdão de pecados, né? Então, é algo religioso que está em jogo aqui, não é? E alguns outros acham também que isso tinha a ver com o período apostólico, mas não são apóstolos que estão indo lá, são presbíteros, né, são presbíteros da igreja. São presbíteros da igreja. Então, eu acho que se a gente for levar em consideração o que Tiago está dizendo, os controles que são colocados ali, isso pode ser feito sem misticismo. Pois bem, depois que você escutei isso, você vê, né, como é que a gente foge desse texto, como é que a gente se livra, né, dessa ligação que São Tiago faz. Ora, esvaziando ela de significado, entendeu? Não, talvez não na pregação, mas na prática, porque veja bem. A única exceção, Natsa, é o caso de Tiago. Se houver nessas condições um membro da igreja que convide os presbíteros, que vão lá para ouvir a confissão dele, orar por ele e, eventualmente, a administração do óleo. Mas veja que até essa exceção, na decisão da IPB, fica a descrição dos pastores e dos presbíteros. Não é obrigado. É se os pastores e presbíteros entenderem que podem fazer isso. E diz ainda que eles têm que se certificar de que o enfermo não atribui poderes miraculosos ao óleo para que não gere superstição e misticismo. Então, é mais ou menos assim, o doente chama, vamos supor, o doente chama você e eu, nós vamos lá. Tá bom. Tá certo? E ele diz, eu gostaria de ser ungido com óleo. E então, a gente pergunta, o que é que isso significa para você? E se a pessoa disser, não, porque o óleo foi consagrado e o óleo vai me curar e tudo mais, então, nós não devíamos fazer. Tá certo? Porque ele tem a compreensão errada. Então, a pessoa que vai receber a unção dos enfermos na igreja presbiteriana não pode crer nela. E aí que eu acho que isso não se dissemina muito, porque é o teatro. Quem que quer participar desse teatro? Quem que quer participar de uma coisa esvaziada de propósito? Não é muito melhor você crer que o que está escrito na Bíblia é verdade do que você fazer o que está escrito na Bíblia desfazendo tudo na sua cabeça? É muito esquisito você receber a unção com um óleo que não precisa do óleo, não precisa do presbítero. É melhor ter chamado o médico, né? Porque, pelo que parece, tudo é dispensável. Porque não precisa ser o presbítero, pode ser qualquer outra pessoa. Não precisa do óleo, pode ser o paracetamol, entendeu? Pra quê? Pra quê fazer algo que você não acredita, entendeu? Ah, mas é a oração da fé do doente. Então ele poderia ter orado sozinho e não ter incomodado ninguém. Pra que o presbítero? Pra que o óleo? Entendeu? Esse esvaziamento é muito mais supersticioso do que crer no sacramento. É uma superstição muito pior, porque ela é pobre, vazia, descrente, cética, herética. E tá só fazendo todo mundo perder tempo. É alguém que tem que entrar num carro, pegar um óleo que não serve pra nada, pra fazer uma oração que poderia ter sido feita pela própria pessoa. O Peter fez uma resposta a esse vídeo do Rafael e lá ele fala sobre se a unção dos enfermos, como diz o Rafael, foi inventada por alguém, quem inventou quando foi? E aí tem a questão do deboche, de falar mal do padre Júlio, que o padre Júlio era um analfabeto. Gente, pelo amor de Deus, o analfabeto é esse pastor Batista, né? Porque ele lê e ele não consegue compreender uma ligação tão simples de um texto. Ele compreendeu, eu tenho certeza que esse pastor compreendeu esse texto. E por isso que ele teve que desmistificar, ou seja, ele teve que desconstruir, né? Porque não é um mito, mas ele teve que desconstruir a ligação óbvia entre os dois textos, que é a morte, perdão dos pecados e todo mundo comparecer diante de Deus em estado de graça. Bem, gente, é isso que eu queria falar sobre essa ligação óbvia dos textos, a questão do sacramento e por que que essa é a opinião do Rafael. A opinião do Rafael e a opinião do Augusto Nicodemos, a opinião do protestantismo em geral, é de que o sacramento não existe. Então, pra que fazer, né? E eu também queria fazer uma recomendação muito clara e objetiva para você que é católico. Não deixa que o empobrecimento das escrituras com o nominalismo, com o gnosticismo, com o protestantismo, diminua sua fé nos sacramentos, porque são fontes de graça para nós, né? Os sacramentos são meios de salvação eficazes da Santa Igreja. E se você entrar nessa, você vai perder todos esses meios de crescer em graça santificante enquanto vivos na Terra. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Mas eu espero mais ainda que você vá assistir o vídeo do Peter, tá bom? Porque realmente o vídeo do Peter tá muito melhor que o meu. E eu espero vocês no próximo vídeo. Eu vou me esforçar, tá? Deixa eu indicar um livro, eu não indiquei. Esse livro aqui, ó, A Fé Explicada, do Leo J13. Não sei como é que fala. Mas esse livro é um dos melhores livros para você pegar toda a sua fé e entender ela de forma muito descomplicada. É um livro lindo, é um livro maravilhoso, entendeu? Então, se um dia eu fizer o que eu pretendo fazer, né? Que é uma sequência sobre os sacramentos, uma sequência de vídeos aqui sobre os sacramentos, eu vou usar esse livro com toda certeza. Então é isso, eu espero vocês no próximo vídeo. Deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.